A situação de alguns bairros de Governador Valadares tem tirado do sério a população, né? Segundo os moradores, a infraestrutura urbana está um caos. O descaso no bairro Santa Rita chegou ao extremo. Buracos que não acabam mais, né? Lucas Alves e Wellington Cunha foram registrar a triste realidade. E a reportagem está aqui, pode balançar. Um, dois, três, quatro, cinco, é... Não dá para contar os inúmeros buracos que estão espalhados em um só bairro. Tem mais de anos que esses buracos estão aí e eu não vi ninguém se movimentar em ação nenhuma em resolver alguma coisa da situação do nosso bairro. Eu não sei de quem é a responsabilidade para fazer isso, mas eu quero fazer um apelo a quem for responsável. Que olhe pelo bairro Santa Rita, tem outros bairros também, mas como eu sou morador do Santa Rita, eu tenho que apelar pelo bairro Santa Rita de fazer alguma coisa. Parece que aqui agora na Avenida Venceslau Brás eu vi um pessoal trabalhando já em algum local, mas que não seja só naquele local que eles possam ter atenção de organizar em todas as ruas do bairro e dar uma assistência melhor para nós. Em outro ponto, mais buracos. Conversamos com o senhor Arturo. De acordo com o comerciante, os buracos já duram há quase um ano. Há oito meses ou mais que está essa buraqueira aqui. Fala que vai tampar, tampa um e deixa o resto igual está aí, essa buraqueira aí do fundo. E depois quando sai, quando acaba a chuva, que dá um solzinho, é um poeirão que ninguém aguenta. Você vai, vai, mas não tem jeito. Comer da gente subir de poeira, quando tem um comércio, uma boteca ali, aí é um desastre aqui. Quando é chuva, é a lama. Quando é o sol, é a poeira. E é para tudo, qualquer lugar. E aí que está assim. Na rua, os motoristas buscam formas de desviar dos buracos, diminuindo a velocidade. O problema impacta também quem trabalha no trânsito. A opção, às vezes, é até desviar o caminho. O problema aqui do buraco tem atrapalhado o senhor no seu trabalho, né? Atrapalha e muito, e muito. Muitas vezes, quando eu quero andar, quero resolver alguma coisa para o lado de lá, eu vou pela JK, porque tem tanto buraco dentro desse bairro aqui. É porque vocês não viram a Rodrigues Alves ainda, tá? Parece pior aqui dentro do que a VCs Laubras aqui. É a Rodrigues Alves, é a VCs Laubras, é o Washington Luiz, não tem aonde não ter buraco aqui nesse bairro. Tem corrido risco, levando o menino para a escola. O carro sai do buraco, vem para poder. Aí eu saio dele e ele sai do buraco para poder, quase pega a gente para poder dar um problema, né? Pode dar um problema, um risco de vida. O filho de Dona Creuza se acidentou em um dos buracos no bairro Santa Rita. Quem caiu aqui foi meu filho de bicicleta. E teve uns arranhões e tudo, mas graças a Deus, Deus guardou, não teve perigo assim, coisa grave não. Mas pode uma pessoa de idade, um idoso, acontecer, cair, machucar, né? Quebrar, ter uma fratura, qualquer coisa. Algumas ruas sofrem ainda mais somados aos buracos abertos devido à chuva e os esgotos entupidos. Tem um roeiro lá na frente, lá na frente, lá, que quando chove a água acumula, ela despeja toda e vem aqui. Aqui não é a água da enchente, é a água da chuva e falta pouco subir no meio fio e aqui entope de água. E nós temos esse problema direto aqui e acumula muita lama na nossa frente da nossa casa. E hoje nós estamos preocupados que está para vir mais chuva e essa chuva pode trazer mais consequências para nós. A reclamação aqui no bairro Santa Rita é unânime. A população cobra providências em relação aos inúmeros buracos em todo o bairro. Nesta rua em especial, a reclamação aumenta. A limpeza urbana que falta e tem trazido muita preocupação aos moradores. Nós temos um mato aqui na frente da nossa casa. A limpeza urbana, não sei quanto tempo que passou aqui limpando. E nós precisamos desta limpeza porque o mato já está acumulando demais aqui. Já matamos cobra na porta da cozinha da minha casa. Muito perigosa, cobra perigosa. E nós temos medo deste mato continuar crescendo e trazer mais problemas de inseto para nós. Igual está acontecendo com a dengue. A dengue está matando. Em nota encaminhada à produção da TV Leste, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos informa que já esteve no bairro Santa Rita fazendo desobstrução das bocas de lobo, mas devido à cheia do Rio Doce e às chuvas, enviará a equipe ao bairro para realizar novamente essa limpeza. Com relação aos buracos, a pasta declara que já fez o levantamento das demandas de tapa-buracos e incluiu no cronograma da Secretaria. O Departamento de Limpeza Urbana informa que a limpeza do bairro também está no cronograma de serviços. É a nota da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos aos moradores do bairro Santa Rita. Obrigado a vocês por terem chamado a gente aí. Estamos aqui à disposição. Assim que tiver qualquer intervenção aí, manda a foto ou vídeo para a gente aqui, a produção da TV Leste.